De Otishan no cinema, entretenimento e autoconhecimento com Tiago. Namastê! Muito bem. Antes de começar, vale o aviso, são três horas de filme. Mas é um filmaço. Homem Afortunado, por favor vocês no Netflix, procurem um homem de sorte. Mas o título do filme que aparece durante o filme é mais isso. Bom, cara, esse filme, além das três horas dele, ele é um filmaço. Então, darei para fazer uma hora de comentário aqui, só que vá lá. Então, tem algumas questões muito relevantes que a gente vai falar nesse vídeo. A primeira é sobre a importância do regente, do ascendente, do regente, do ascendente. Então, depois de você ver esse filme e tal, é interessante você ver o que você acha que é o ascendente do cara. Porque o ascendente é sempre uma questão importante. Parece que esses vídeos de outros no cinema têm trazido agora muito essa temática do ascendente, etc. Então, o ascendente dele, virgem. Virgem sideral e com todos os negocinhos lá de montar, etc. E um puta mercúrio regendo o ascendente dele no ascendente. Então, sempre que você tem um cara que o regente do ascendente está muito forte no ascendente e o signo de virgem, aqui mais especificamente, seria interessante o ascendente dele dos signos das nakshatras que a gente tem em virgem sideral, em Kanyarash. A gente tem o Tarachada, que é de buscar um ideal maior. Não, o Tarachada não, o Tarapaguni. Desculpa, o Tarachada vai entrar daqui a pouco. O Tarapaguni, da questão dos contratos. Rasta, que é das mãos, etc. E Chitra. Tem um vídeo meu sobre Chitra. As três são de... E aí a gente tem que decidir onde é que está o ascendente dele. E o ascendente dele tem muito a noção de buscar fazer com que haja um projeto novo da nação. Logo, Rasta. O nakshatra do ascendente dele. E essa nakshatra tem uma especificidade que é o lugar onde o mercúrio fica exaltado. Repede o Rasta, porque você falou os três. O Rasta é onde tem as mãos de ouro, ou midas da cultura ocidental e tal. Então, ele tem o ascendente em Rasta com o mercúrio em Rasta, ou em mula tricona ou exaltado, e não importa, mas cara, forte pra cacete. Uma coisa que estava muito à frente do tempo dele. E que ele consegue comprovar, durante a vida dele, de que aquilo tinha alguma validade. Pelo menos, vamos lá. Não vamos contar a história do filme todo. Porém, existem alguns aspectos muito importantes nessa história, que é o Sol debilitado na Casa 2. O mercúrio tem que estar sempre no máximo 28 graus de distância do Sol. E o Sol, ele fica ao máximo debilitado em 10 graus de Libra. O que dá a Casa 2, o que dá a Casa dos Valores. E a gente vai ver que a Nakshatra Natal dele é de Vênus. Então, a segunda era dele é a Era do Sol. E sendo a segunda era do Sol, todo o aspecto dele de relação com o Pai e com as autoridades. E de não aceitar se curvar com as autoridades. Mesmo que isso custe a vida dele, em um certo grau. Tudo que ele lutou, tudo que ele acredita, ele ainda assim sofre por isso. Aí tem a ver com o Gulika na Casa 10 e tal. Mas aí é uma outra questão. Então, bom. A gente tem um Sol debilitado na Casa 2, fazendo com que os valores dele, ele passe a vida inteira brigando com os valores dele. Porque a Nakshatra teve, é puro vachada em Sagittário Sideral. O que dá a Lua na Casa 4. Ela ainda pouco crescente, está com poucos graus de distância. E uma Lua buscando, de alguma forma, ter alguma noção de que a sociedade como um todo precisa melhorar. Que o país como um todo precisa melhorar. Mas, ainda assim, presa a conceitos e dogmas e etc. E a briga com isso, etc. Só que, pra gente fechar essa conta, antes da gente ir no Raho na Casa 12, que, cara, causa. Raho na Casa 12. Realmente é sempre um desafio logístico, vamos chamar assim. E esse Raho tem um leão, cara. Raho em Sinharashi, que é o leão sideral. É sempre uma coisa difícil de lidar. Porque o Raho em Leão, ele tem uma dificuldade imensa de aceitar a autoridade. Mesmo que a autoridade seja válida, ele não tem dificuldade de aceitar. Nego logo existo, né? Se há ego-bier, não sou contra. Não estou dizendo que todo anarquismo não é válido, mas... É nitidamente uma estupidez o que acontece no filme em algum momento. Mas, mesmo assim, ele não consegue dar conta que tem a ver com o Raho na Casa 12, tem a ver com o Gúlica. Mas o regente do Sol debilitado é Shukra. Shukra está no signo de escorpião sideral junto do Marte, o que dá vários problemas. Da necessidade de ele acreditar que o esforço é maior que Deus, em qualquer instância, não importa o que seja. E também, digamos assim, entender que mulheres é um jogo a ser conquistado, em algum grau. Que essa relação do Marte com Vênus é uma relação problemática. Em escorpião sideral, isso muitas vezes a pessoa não consegue manter a cabeça no lugar, quando deveria. Mesmo que todos os sinais estejam contra, a pessoa ainda assim faz burrice. Mas, um aspecto que é interessante, que é, você é um homem afortunado, envolve a questão da Casa 9, que a Casa 9 tem a ver com baguia, tem a ver com sorte, fortuna, essas coisas. E o Saturno está lá. O Saturno está lá, forte, em touro sideral. Fazendo um certo antagonismo ali com o Vênus, recebendo um aspecto mútuo do Vênus, mas disse que o aspecto do Saturno, nem sempre o aspecto do Vênus, é tão bom mesmo que eles sejam grandes amigos. O que faz com que o quadro desse cara, e ainda tem um Júpiter exaltado lá na Casa 12, fazendo com que ele tenha muitas dificuldades de receber a benção dos gurus, ainda que, de vez em quando, isso aconteça, esse Júpiter está junto desse Rahu, fazendo com que ele só consiga receber essa benção em terras estrangeiras, mesmo que a Casa Natal dele tenha se tornado uma terra estrangeira, que é uma questão muito interessante. Quando o Rahu está em Leão Sideral, muitas vezes, a Terra Natal, a Pátria, se torna estrangeira a ele mesmo. E, por fim, o nosso amigo Keto, se o Rahu está em Leão, o Keto, por definição, está em Aquário. Fazendo com que, no final do filme, tenha toda uma conotação aí de ajudar a sociedade das crianças órfãs, etc. Mas, é muito importante ver como que dois astros relativamente problemáticos ao redor do ascendente fodem, mesmo que você tenha um ascendente muito bom. Não que a vida dele tenha sido um problema a vida inteira, mas dificulta. O Rahu de um lado, sendo um astro problemático nessa conjuntura, e o sol problemático no outro lado. Fazendo esse yoga que é da tesoura, numa casa... Sor em Libra? Ah, o Sor em Libra. O Sor ele governa a Casa 12, debilitado, com um Rahu no signo dele. Então, o ascendente, ele fica espremido com a dificuldade de aceitar a autoridade, de se rebelar contra a autoridade, mesmo que isso signifique a maior estupidez que, eventualmente, ele não conseguiu não fazer na vida dele. Pelo menos, de um ponto de vista material. Pelo menos, de um ponto de vista do que é para alcançar sucesso material. No entanto, de um ponto de vista espiritual, o Rahu lá na Casa 12, junto com o Júpiter, no final do filme, traz alguma resposta. São dois minutos de filme, dentro dos dois horas e quarenta e sete, mas, ainda assim, tem ali uma preciosidade. O Rahu na Casa 12 sempre traz uma busca de um despertar espiritual, e, muitas vezes, isso é muito problemático. Se você tem alguma dúvida, assiste o filme, filme maço, filme maço. Só que assiste com calma, porque são duas horas e quarenta e sete, sendo que lá vem a história. Eu acho que eu consegui reduzir a minha hora em, sei lá, dez minutos de comentário, certo? É isso, pessoal. Tem outros vídeos lá na playlist do Jotia no Cinema, conforme a gente for assistindo aí. Tudo indica que, na próxima sessão daqui do Netflix, o nosso estúdio já vai estar ajeitadinho. Mas que seja, a casa já está ficando ajeitada, já. Estamos quase lá. É isso. Vamos assim. Calma com Carla. Aprenda o Jotia e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.com que te respondo por lá. Namastê. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. Para cursos e palestras, visite namastêraças.com.br. Namastê. E aí E aí